Bom ano moçada, aqui é Marcos Vigolo e eu tô passando pra te desejar um baita 2018, um ano cheio de realizações que tu consiga conquistar todos os teus projetos. Um baita abraço e acompanhe agora os melhores momentos do ano que passou. Fiquem com Deus. Bom ano moçada, aqui é Marcos Vigolo, pelo Lagoa TV, no programa Sem Alambrados. Um programa que trata da cultura gaúcha, que trata da poesia, que trata da arte crioula, que trata do cavalo, que trata do homem campeiro. E hoje a gente vai mostrar um pouco dessa lida do ferrajamento. O amigo Pituca lá de Viamão, homem ferrador, homem que conhece as coisas, junto com o amigo Roni Silveira, vão nos mostrar um pouco do que é a lida da ferração do cavalo, né gente? Um cavalo desses, com o nome bárbaro, um sangue maravilhoso, que disputa provas, tem que estar bem calçado das quatro patas, ferrado, groseado, toda uma preparação de casco. E é o que a gente vai mostrar pra vocês hoje, nosso amigo pregando um ferro na mão desse cavalo. Essa parte da lida que é fundamental pra um cavalo de prova que nem esse. Como se a escuridão trouxesse luz, como se o coração fosse explodir. Mastiguei a fala, negassei a mágoa, só pra ver a lágrima feliz. Quis, quis amansar a dor, me vi pela vida, quis conhecer o amor, fiz um te amameiro. Cheio de carinho, louco de faceiro, mas que te amameceiro, me sente. A mão vem me dando socos, eu prendo-lhe um sapo cai. O pé pisoteia marca, que a alma arrepia em pelos e quase arrebenta o fole que torce pra vida melhorar.